Pois bem, muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um webinar Bayer. Hoje sobre o tema do lançamento de um novo tratamento de sementes o aceleronco e aproveitamos, abaixo da mesma bitola, vamos lançar, aproveitar para lançar também a campanha de milhos de 2022. Portanto, muito obrigado pela vossa presença. Lamentavelmente é mais uma edição em formato digital, mas infelizmente, e atendendo ao quadro pandémico atual, é a única forma possível. Esperemos que para o ano que vem, para 2023, consigamos vir a fazer o lançamento da campanha de milho e uma outra inovação que possamos vir a ter de forma presencial. E até lá eu só espero que, de uma forma ou de outra, e estou seguro que nos vamos cruzar ao longo da campanha no campo, com certeza. Ora bem, eu ia fazer uma breve passagem sobre a agenda do dia de hoje. E para hoje vamos ter a apresentação das variedades de milho, decalbo, grão, feitas pelo Jorge Matias. Seguidamente teremos a apresentação do novo tratamento de sementes aceleron, pelas mãos do Reinaldo Pereira. Seguido da apresentação das variedades de milho, decalbo, silagem, também pelo Jorge Matias. Posteriormente teremos as ofertas de valor apresentadas pelo José Luís Amaro, o Ativa Decalbo e o Filo View Prime. Finalmente apresentaremos uma nova solução herbicida de pós-emergência, o Capreno. Apresentação essa que será feita pelo Jorge Matias. E finalmente teremos uma sessão de perguntas e respostas, e para a qual eu pedia desde já a participação de todos, estejam à vontade, é o fórum indicado para o fazer, estamos entre amigos. Não há mais perguntas, pode haver mais respostas, portanto perguntem, tirem as dúvidas, estejam à vontade. De forma sucinta, eu queria só fazer aqui uma pequena passagem e queria-vos apresentar os quatro pilares que para a Bayer são fundamentais para a cultura do milho e que nos permitem fazer uma oferta completa, uma oferta integrada, uma oferta diferenciadora e sobretudo adaptada à realidade de cada agricultor e de cada parcela. Nós achamos que isto é fundamental numa agricultura moderna e sustentável, ok? E como primeiro pilar, eu apresentar-vos-ia a genética e a agronomia. Sendo que a genética é onde desenvolvemos as variedades capazes de vos aportarem mais toneladas de grão ou mais toneladas de leite, caso seja silagem, e variedades também mais adaptadas às necessidades do mercado. Eu recordo-me, por exemplo, da questão do Cephalosporium no Ribatejo, onde nós, através da genética, conseguimos encontrar variedades adaptadas para as regiões onde o Cephalosporium esteja presente, com variedades mais resistentes a essa doença. E a parte da agronomia que é fundamental, pois é onde ajudamos o agricultor a tirar o máximo partido dessa mesma genética. Através do acompanhamento, através do assessoramento das nossas equipas no terreno. E entenda-se por nossas equipas, equipa de consultores, equipa de assessores, os delegados comerciais de cada região, logicamente acompanhados sempre pelo marketing e pelo market development, que é o que faz todo o estudo para as novas variedades que vão ser lançadas para o mercado comercialmente. Segundo pilar, o tratamento das sementes. O tratamento das sementes, seja ele fungicida, seja ele inseticida, ou, como aquele que nos traz aqui hoje, um tratamento novo, inovador e diferenciado, e diferente de tudo o que existe no mercado, como é o caso do Acelerón, e que vos vai ser apresentado mais à frente pelo Reinaldo Pereira. Como terceiro pilar, temos a proteção das culturas, onde vos trazemos uma ampla gama de soluções, quer sejam herbicidas, quer sejam inseticidas, e esta vasta gama permite que possamos ajustar a solução apresentada a cada parcela e nos dêem conta à necessidade de cada agricultor, de cada parcela e de cada campo de milho. Logicamente, para tirar o máximo partido destes três pilares, temos um quarto pilar, que são as ferramentas digitais. E aqui pomos ao dispor de todos o climate field view. O que é que é o climate field view? É uma plataforma digital que permite tirar o máximo potencial, não só das parcelas, mas também da nossa genética, e fazer um uso sustentável de todos os fatores de produção e dos recursos naturais. Ou seja, basicamente, será a ferramenta para termos uma agricultura feita de forma muito mais sustentável. Em suma, estes quatro pilares permitem à Bayer consolidar uma posição líder no mercado e fazer com que ela seja capaz de oferecer soluções inovadoras, soluções globais, soluções integradas, soluções ajustadas à realidade de cada agricultor e soluções ajustadas à realidade de cada parcela desse agricultor. Portanto, em suma, são estes os quatro pilares que eu vos queria apresentar. E da minha parte, não me queria alargar muito mais. Desejávamos apenas um excelente webinar. E passaria a palavra a um Jorge Latif. A palavra a um Jorge Latif. Falta pôr-os em modo de apresentação, Jorge. Ok, obrigado. Já está. Está perfeito. Está no ecrã completo? Sim, Matias. Está perfeito. Obrigado. Ok. Então, muito boa tarde a todos. O meu nome é Jorge Matias, já apresentado aí no programa. Muito obrigado por estarem presentes e por serem ligados a este webinar para ouvir falar um pouco da Bayer e da Decaut. Cabe-me a mim, nas várias intervenções que vou fazer, falar um pouco da gama de híbridos, de grão e de silagem, assim como também das soluções herbicidas, mais na ponta final. Começo pela nossa forma de trabalhar, ou seja, pela nossa dinâmica, que ao fim e ao cabo engloba quer toda a dinâmica nas variedades, nos híbridos de grão, quer nos híbridos de silo, ou seja, a Decaut efetivamente trabalha para que em cada saco de semente haja o melhor perfil genético possível para cada condicionalismo, para cada campo, para cada situação. E para isso, trabalhamos efetivamente com muitos dados, muitos ensaios, não só a nível local, como também a nível ibérico e a nível europeu, a nível mundial. Toda essa informação é trabalhada de forma a nos permitir escolher sempre o melhor produto possível. E também recomendar, juntamente a cada híbrido, a melhor densidade de sementeiro ideal, a densidade ideal, em função das características únicas de cada campo e de cada híbrido, para que efetivamente se consiga, cada variedade consiga expressar o seu máximo potencial produtivo. Ou seja, estudamos as curvas de densidade de forma a encontrar efetivamente a densidade ideal para cada variedade, para cada campo, para cada condicionalismo, porque efetivamente os comportamentos são diferentes e há que encontrar o ótimo para cada situação. E para isso cá estamos, como equipa, por um lado a selecionar as nossas variedades mais adaptadas localmente, por outro lado a fazer as melhores recomendações. Para atingir os melhores resultados é importante também combinar não só todo o potencial produtivo, mas também a tolerância às doenças. Esta nossa nova nomenclatura Field Shield, ao fim e ao cabo, é uma denominação, é um escudo protetor que denomina as variedades por nós selecionadas com tolerância às principais doenças que temos localmente, nomeadamente o cefalosporio, como o Pedro Ramos já falou, assim como o fusário, ou seja, é importante ao longo dos anos e com esta dinâmica, com este trabalho e selecionando o melhor material genético que temos em termos de tolerância a todas as situações de stress, nomeadamente e aqui principalmente às doenças. Claro que depois juntamente às características genéticas juntamos outros itens como o aceleron, que vai hoje ser aqui falado, que melhoram a saúde de cada planta ao longo de todo o seu ciclo. Este escudo protetor oferece, assim, aos agricultores uma solução que visa reduzir o risco e garantir o maior retorno para o investimento. E o resultado final acaba por ser, ano após ano, que é um trabalho contínuo, o nosso portfólio, que ao fim e ao cabo, é dinâmico. Temos muitos híbridos que já são padrões na nossa gama, ou seja, realmente estão muito adaptados localmente e que até é difícil ao novo material genético superar, mas ainda assim, pouco e pouco e ao longo dos anos vamos conseguindo eleger novas variedades que superam e que encaixam perfeitamente no nosso portfólio. É exemplo de dois híbridos que vamos falar aqui hoje como novos, como o 10715 e o 5209. Como vê, a nossa gama, ao fim e ao cabo, assenta em vários pilares, nomeadamente em termos de aptidão. Aqui estamos a falar de variedades de grão, de híbridos de grão, mas muitos deles têm dupla aptidão, assim como também têm aptidão para o mercado da alimentação humana, como o GRIT, o que é para nós muito importante, tendo em conta que somos um mercado pequeno, comparativamente a outros países e é importante ter dupla aptidão nas variedades, assim como também servem melhor os agricultores. Começando por falar um pouco do 6808, que foi a nossa aposta que já consideramos vencedora muito recentemente e que está a fazer a diferença como ciclo 600 no nosso mercado. Estamos a falar de um ciclo de 600, um ciclo largo, com muito potencial produtivo, bastante tolerante às doenças no geral, nomeadamente ao cefalospório, que foi elegido por nós principalmente por essa razão, com uma excelente resistência em termos de boa estrutura de caule e de raiz e que responde muito bem a altas densidades. Claro que sendo um ciclo de 600, recomendamos que sejam feitas as sementeiras mais precoces, entre março e abril, para conseguir extrair todo o seu potencial produtivo. Os resultados dos ensaios de 2021 superaram, inclusive, em termos de média, os de 2020. Aqui apresentamos dois resultados. A coluna do lado, o eixo do Y no lado esquerdo será a produção, em toneladas por hectare, a 14% de umidade, e do lado direito temos a umidade à colheita. Como podem ver, aqui dois exemplos em que atinge, realmente é uma variedade com potencial produtivo muito alto. Estes resultados de 2021 só vieram corroborar os de 2020, que já tinham sido muito, muito bons, inclusive conseguimos ali em alguns campos, em 2021, superar em termos de média. De qualquer maneira, temos uma variedade com resultados muito consistentes dentro deste segmento dos ciclos 600. Esta nossa nova variedade, da KC 6715, entra no nosso portfólio principalmente pela sua qualidade de grão, mas também pelo seu potencial produtivo. Ou seja, dentro da nossa gama de 600 precisávamos de um híbrido com qualidade de grão para este segmento da alimentação humana, ou seja, com qualidade de grão para grids, com tolerância ao cefalospório, mais uma vez, porque as áreas onde fazemos produção destes 600, estamos a falar sempre de ribatéis, alentéis, principalmente, que têm condições climáticas para fazer este tipo de ciclos e por essa razão tínhamos que ter tolerância efetivamente ao cefalospório e apresentamos uma variedade com essa tolerância. De qualquer maneira, convém evitar zonas com elevada pressão de vírus, assim como fusário de cal, não necessita de altas densidades, ou seja, não é uma variedade que responda de forma muito alta, muito elevada a altas densidades. De qualquer maneira, recomendamos em termos de ciclos 600 também sementeiras para massa abril, destacando sempre o potencial produtivo e a qualidade de grão, que é realmente o apanagem desta variedade. Os resultados de 2021 colaboraram com os de 2020, assim como a informação que temos atualmente da indústria de alimentação humana, como podem ver aqui do lado direito, os parâmetros que esta indústria utiliza para eleger os híbridos que mete nas suas listas são o peso específico e o rendimento industrial, rendimento para grise, rendimento global e aqui apresentamos valores que nos foram dados por estas indústrias, valores muito, muito bons para este segmento de mercado. Valores de 2020 que tínhamos de produção, como pode haver neste gráfico, em várias localidades, Alentejo e Rebatejo, já eram muito bons em 2020 e voltaram a ser em 2021, ou seja, temos efetivamente uma variedade, um híbrido com um grande potencial produtivo para este segmento de qualidade de grão. Passando a um padrão que temos no nosso portfólio, que é o 6492, estamos a falar de um híbrido com excelente rendimento, uma excelente adaptação à nossa geografia, à Portugal, com uma muito boa estabilidade de rendimento, muito boa tolerância a cefalospório, também uma boa qualidade de grão, ainda que está um pouco abaixo dos dois padrões que temos na gama, que seria o 692 e o 6715, que estamos agora a lançar, mas ainda assim tem uma boa qualidade de grão. Ou seja, basicamente o que caracteriza esta variedade ao longo dos últimos anos tem sido os resultados muito consistentes para um ciclo 600, uma variedade com muito, muito boa adaptação às nossas condições. Boa resposta a altas densidades, sementeiras de abril-maio, aqui já um ciclo 600 um pouco mais curto, já podemos ir um pouco mais além em termos de calendário, de data de sementeira. não aconselhava para zonas com elevada pressão de vírus. Os resultados de 2020 eram igualmente já muito, muito bons em termos de consistência de resultados nas várias localidades onde estamos vindo a realizar ensaios. Aqui estamos a falar de uma variedade que já é padrão dentro do nosso portfólio e que já temos muitos campos comerciais que seguramente estarão aqui alguns dos produtores presentes e que se reveem nestes valores com certeza. O DKC 6092, desde sempre, é o nosso padrão em termos de qualidade de grão no nosso portfólio. Aqui já estamos a falar de um 500, um ciclo um pouco mais curto. No entanto, a qualidade da produção e o potencial produtivo é aquilo que principalmente caracteriza esta variedade. Grande estabilidade de rendimento. Também uma boa resistência à cama, promovida por uma boa planta em termos de estrutura, de calda e de raiz. Ideal para sementeiras de alta densidade, ou seja, é um híbrido que ao longo dos anos tem vindo a responder muito bem a altas densidades. Aqui já estamos a falar de 95, 100 mil plantas e continuamos a conseguir melhores resultados. Boa tolerância às doenças de maçaroca, como fusário. Estamos a falar de uma variedade que em termos de cefalospório. É tolerante, ainda assim, não tem o grau de tolerância do 68-08 ou do 64-92 ou do 67-15. Ou seja, é tolerante, mas não recomendamos para zonas de muita, muita, de elevada pressão de cefalospório. Estes são os resultados de 2021, muito, muito consistentes. Passando para outro segmento abaixo, um ciclo 400. Lançámos esta variedade como teste da campanha passada e este ano como comercial, 52-09. Vem substituir na nossa gama o DKC 53-62. É um ciclo 400 que vai seguramente ajudar a aumentar a rentabilidade de muitas explorações agrícolas, que precisam planear as sementeiras equilibradas em termos de híbridos de vários ciclos. Tem um elevado potencial de produção, tem uma maçaroca bastante elástica e um excelente caulo. Ou seja, é ideal, estamos a falar de uma variedade ideal para combinar em termos de tecnologia de sementeira densidade variável, por exemplo. Ou seja, responde muito bem a estas condições. Ou seja, basicamente é uma variedade para os agricultores que procuram potencial com a mesma maturação que tínhamos no DKC 53-62. Os resultados do 2021 são estes que aqui apresento, bastante consistentes para um ciclo 400, claro. Viemos dos ciclos 600 com o seu potencial produtivo e agora estamos num ciclo 400, relembro. Os dados da Ibéria que aqui vos apresento são dados com 3 anos de ensaio, 28 observações, ou seja, muita consistência de resultados, onde este 52-09 bate com este número de ensaios o DKC 53-62 e por isso tomamos a decisão a nível ibérico de introduzir esta variedade no nosso portfólio e de substituir o DKC 53-62. Ou seja, é esta a nossa dinâmica, ir sempre à procura de um pouco mais de resultados para cada segmento do nosso portfólio. E em termos de gama de milho grão, este é o nosso portfólio. Claro que não dá aqui para falar de todas as variedades de forma exaustiva, nem era isso que aqui se pretendia. Ainda assim, abaixo do 52-09 está um outro 400 que é bastante conhecido, o DKC 51-44. Nomeadamente, não só pela sua dupla atidão, mas também pela sua qualidade de grão para a indústria da alimentação. Para mais informações, acho que recomendo que contactem o assessor agronómico da vossa zona, com quem trabalham. Ou se ainda não trabalha, passarão a trabalhar com certeza. Porque aí terão informação muito mais detalhada e muito mais precisa em termos dos vossos condicionalismos, ou seja, da localidade onde estão. Na nossa gama, temos também variedades iligares, que como sabem, que temos vindo também a renovar e a substituir e a inovar. Mas remeto então a essa conversa para os nossos assessores agronómicos da Cal. Da minha parte, em termos de portfólio de grão. Muito obrigado e era tudo. Obrigado, Matias. Obrigado pelas todas as expectações. Vou então compartilhar. Vou pedir que deslivre o termo de plataforma, se quiseres, por favor. E pergunto se eventualmente já se está a ver o meu ecrã. Penso que sim, que eu estou aqui com o iPad ligado ao lado e penso que sim. Correto? Sim, sim. Após. Sim, sim. Ok. Ora então, muito obrigado a todos. Obrigado pela vossa participação. Obrigado pela gentileza de disporem do vosso tempo e estarem aqui connosco. E, efetivamente, a Bayer e a Decalbe pautam-se pela investigação, pautam-se pelo desenvolvimento de novas soluções, soluções estas que visam aumentar a produção do agricultor, aumentar a rentabilidade do agricultor, aumentar a segurança do agricultor e com isso também fazer com que todos os recursos sejam salvaguardados. é o nosso foco termos uma agricultura cada vez mais sustentável, produzir mais com menos e quando nós dizemos produzir mais com menos, obviamente que soluções que nós possamos aportar em termos de desenvolvimento das nossas plantas, neste caso, que nos permitam uma maior rentabilidade, otimizando os recursos que nós dispomos, obviamente que é um orgulho enorme poder apresentar soluções como estas. E, obviamente, quando nós falamos com uma cultura como é o milho, é importante nós sabemos com o que contamos a nível aéreo da planta, mas, obviamente, que quando nós queremos uma plantação, uma planta que seja amplamente produtiva, é necessário que tenhamos uma raiz eficiente, uma raiz que esteja otimizada. É nesse sentido que a Bayer desenvolveu uma solução aplicada às sementes, ou várias soluções, esta é mais uma delas, o Aceleron, com a marca comercial Aceleron, já vamos falar um bocadinho desta solução e, como eu dizia, é uma solução integrada que complementa a nossa oferta a nível fungicida, a nível tratamento de sementes fungicida e inseticida, com um bioestimulante, uma molécula de sinal que é a B360, uma molécula de sinal que vai ser um bioestimulante à parte radicular da planta e, obviamente, que vai ajudar com que o desenvolvimento da mesma seja muito mais otimizado, seja muito mais acelerado e que, efetivamente, venha a trazer uma rentabilidade adicional ao agricultor. Relativamente à proteção química, obviamente que os nossos agricultores já são subejamente conhecedores das nossas soluções, mas, como eu dizia, nós com esta molécula de sinal, com este B360, que é o Aceleron, pretendemos otimizar os recursos biológicos no solo. Nós sabemos que o solo tem um ecossistema bastante completo, ecossistema este composto por milhares, por milhões de micro-organismos, micro-organismos que vão fazer interatuar com as nossas culturas, nomeadamente com o milho. E é isso que nós queremos potenciar com a Aceleron. E, de facto, com esta simbiose com alguns organismos, no caso com fungos, micro-risas, vão fazer com que a interação com este ecossistema seja potenciada ao máximo e que venha a planta a poder captar o máximo de recursos da mesma. Obviamente que aqui também temos um adicional, temos um extra, é o facto do refestimento com o Aceleron ser um refestimento otimizado, que na parte mecânica da sementeira também vai otimizar esta operação, retirando ou mitigando alguns problemas que nós tínhamos com o que o agricultor tem com outro tipo de revestimentos. Então vamos falar um bocadinho mais a preceito do que é esta molécula de ativação, que é o B360. B360, vulgarmente denominada por LCO, não é mais que uma molécula que é um liptocito-oligosacarídeo e é uma molécula que não é um composto vivo. Portanto, não é um micro-organismo, é uma molécula de sinal e vai interatuar no solo por forma a fazer com que aquilo que nós queremos, que está aqui representado com estas pontuações amarelas, que são os fungos de micro-organismo arbustivos, que vão interatuar com a raiz da planta e obviamente também esta molécula vai fazer com que a planta o reconheça como um agente benéfico e como uma parte importante no seu desenvolvimento. Portanto, esta molécula, este LCO vai dar um primeiro sinal e vai estimular a germinação dos fungos. Posteriormente, estes fungos vão emitir as ifas. Estas ifas vão ter que procurar o hospedeiro, que no caso é a raiz do nosso milho, para que entre em contato com a raiz e possa fazer a sua troca em termos de elementos, aquilo que nós chamamos uma simbiose em que ambos os agentes vão lucrar com isso. E o que é que aquilo que nós queremos, aquilo que é o nosso alvo, a planta do milho, vai ganhar? Vai ter um potencial adicional em termos de exploração de micronutrientes, nomeadamente macronutrientes e micronutrientes. Vai conseguir captar água em locais onde normalmente o sistema radicular por si só não era atingível e com isso ter um aumento de rendimento. Em termos gráficos, eu vou vos tentar passar aqui um pequeno filme, que mostra exatamente aquilo que eu vos expliquei, que é a primeira fase, que é o crescimento das ifas, das ifas destes fungos. Estes fungos vão então entrar em contato com a epiderme da raiz, vão entrar pela raiz do milho e vão criar estas vesículas, estas vesículas que são vesículas amplamente ramificadas, que vão permitir fazer a troca de alguns elementos. O fungo vai retirar açúcares da planta e a planta vai beneficiar em muito desta simbiose com estes fungos, nomeadamente em termos de aporte, em termos de água e de micronutrientes. E esta é a troca que efetivamente traz um plus de desenvolvimento da planta do milho e que vai trazer então um aumento da produção. E também em termos gráficos, o que nós vemos é que uma planta sem esta molécula de sinal B360 tem um sistema radicular muito mais contido do que com a molécula do aceleron, que é o B360. E este plus que vai fazer com que o máximo de recursos, o máximo de macro e micronutrientes estejam disponíveis para a planta, vamos ter mais também, mais disponibilidade de água e com isso a planta vai conseguir ter um rendimento muito superior. Em termos visuais e a nível de microscópio, quando nós falamos destas vesículas, nós podemos ver aqui perfeitamente que uma planta, uma raiz de uma planta que não tenha este ativador, este sinal de ativador, que é o B360 composto pelo aceleron, vem aqui na imagem que estes pontos negros estão em muito menor quantidade, que são aquelas vesículas, são as vesículas produzidas depois então pelos fungos micro-raízes dentro da nossa raiz, da nossa planta, estão em muito menor quantidade do que uma planta em que tenha a semente sido tratada com aceleron. E vemos aqui então uma ótima colonização das mesmas raízes e com isso a maior captação de recursos para a planta. Um bocadinho mais ao pormenor, nós conseguimos ver aqui nesta imagem as vesículas, conseguimos ver também aqui as gifas, estas vesículas, estas vesículas arbusculares são aquelas que permitem então a troca de açúcares da planta para o fungo e por outro lado importante a troca de água e de micronutrientes e macronutrientes para a planta ao seu dispor e vemos então de que uma planta teste, uma planta de testemunha sem esta ativação com aceleron tem uma intensidade arbuscular portanto em termos de pontuações muito inferior relativamente a uma planta que tenha sido tratada então com que a semente tenha sido tratada com esta molécula de ativação que faz parte do aceleron. Em termos também deste ecossistema natural nós sabemos que a planta... Não está às três ideias. Eu ia pedir a toda a gente que silenciasse o microfone por favor. Dizia eu que relativamente à planta por si só o sudato faz exatamente este sinal para o crescimento dos fungos dos fungos microriza mas é isto que nós vemos aqui neste gráfico por si só a planta já é capaz através dos seus sudatos de fazer a ativação destes poros, no entanto quando nós temos a semente tratada com aceleron com esta molécula B360 nós vemos que relativamente à aquilo que a planta por si só consegue fazer nós conseguimos duplicar. Duplicando estas vesículas abrusculares o que vai fazer é com que a planta tenha disponibilidade muito mais rapidamente de todos os componentes que são necessários para o seu desenvolvimento ao longo de todo o ano. Obviamente que um sistema radicular bem desenvolvido vai fazer com que a planta se desenvolva mais rápido e que seja capaz de ser estruturada e capaz de ser fisicamente suportar todas as adversidades que há ao longo de todo o ciclo. E por falar em adversidades obviamente que a questão da disponibilidade da água é um fator limitante e é por isso que nós temos aqui um estudo e é por isso que nós hoje queremos mostrar aqui um estudo que mostra exatamente qual é o impacto de uma semente tratada com aceleron pode ter num cenário em que haja pouca disponibilidade de água ou que haja um pico de stress hídrico. E é efetivamente isto que nós retratamos em laboratório. Nós fizemos uma prova em três níveis de disponibilidade de água, portanto em que tivemos três níveis de capacidade de campo. Uma capacidade de campo de 95%, uma capacidade de campo de 60% e uma de 30% que revela um stress hídrico extremo. Esse stress hídrico foi posicionado, obviamente que isto é em laboratório, mas foi posicionado num período mais crítico que é o período da floração. E depois então fizemos uma comparativa, uma comparação de colheita, sendo a colheita então um mês após este stress hídrico e dois meses após o stress hídrico. O que é que nós queremos comparar com isto? Queremos avaliar qual foi o impacto que nós tivemos em termos de biomassa seca da planta, queremos comparar o impacto que nós tivemos também da biomassa seca da espiga e da intensidade aerobuscular, obviamente que quando nós falamos de intensidade aerobuscular mais intensa, falamos de um maior desenvolvimento da planta. Em termos de resultados, relativamente à matéria seca da planta, nós sabemos que quanto maior é o seu peso seco, maior foi o seu crescimento e mais produziu a planta e é o que nós temos aqui retratado. Portanto, nós vemos aqui nesta primeira coluna uma planta que não tem o tratamento aceleron, portanto tem o tratamento único e exclusivamente de Rediguem, que é o tratamento fungicida. Nós vemos em termos de biomassa seca qual é a sua disponibilidade e vemos qual é o incremento, mais 9,5% se a mesma semente, se o mesmo híbrido, também tratado com Rediguem, aporta em termos de produção. Em termos de stress na floração que nós induzimos com um nível de 60% de capacidade de campo, nós vemos que obviamente que a planta perde produção, perde capacidade, mas ainda assim, nós temos um incremento de 14,5% relativamente à matéria seca, no caso de uma capacidade de campo de 60%, de cerca de 15% a mais de uma semente tratada com aceleron ou sem ser tratada com aceleron. E num caso de stress hídrico extremo, obviamente que mais uma vez a planta perde muito da sua capacidade produtiva, mas ainda assim, com a semente tratada com aceleron, trazemos um aporte de mais 10%. São valores que são bastante significativos e bastante relevantes relativamente ao potencial desta molécula de ativação dos fungos micro-risa. Em termos da nossa maçaroca, pois aqui a comparação é efetivamente a mesma e nós visualmente conseguimos logo retirar uma conclusão de um tratamento que foi feito únicamente com um tratamento fungicida e que a outra solução em que acrescentamos o tratamento aceleron, vemos perfeitamente qual é a diferença em termos de peso específico. De qualquer das maneiras, em termos gráficos, o que nós vemos aqui é que numa situação sem stress, nós, semente tratada com aceleron, temos um aporte de 4,5%, 76% se estivermos a falar de um stress com capacidade de campo de 60% e de 65% se tivermos um stress hídrico na altura da floração com uma capacidade de campo de apenas 30%. Veja-se aqui que com aceleron, a nível da nossa maçaroca, ele consegue compensar perfeitamente aquilo que é a perda da disponibilidade de água, efetivamente porque estes fungos micro-risa vão fazer com que a disponibilidade de água seja potenciada ao máximo pela superfície radicular que a planta que o nosso milho vai ter. Em conclusão, em jeito de conclusão, nós podemos dizer então que o objetivo deste estudo era efetivamente permitir, concluir se o milho tratado com aceleron era capaz de suprimir uma situação de stress hídrico. E obviamente que a resposta é sim. O aceleron permite fazer com que a biomassa seca seja mais alta, com que a biomassa seca da nossa espiga seja mais alta, obviamente porque a intensidade rebuscular dos nossos fungos funcionou em pleno, trazendo ao nosso agricultor um rendimento médio nos vários ensaios que nós fizemos entre 2015 e 2019 um rendimento médio de mais 2% ao agricultor. E isto, obviamente, não me queria repetir, mas pelos fatores que já aqui enumeramos e que estão aqui também espelhados. Por forma a termos uma ideia global de quais são as vantagens, quais são as vantagens para o agricultor de um tratamento, de uma semente tratada com aceleron. A aceleron vai estimular a simbiose entre os fungos e as raízes, portanto estes dois agentes vão entrar em permanente troca durante todo o ciclo e vai fazer com que o desenvolvimento da planta seja muito mais efetivo. É também de salientar de que o aceleron funciona em qualquer tipo de solo, portanto ele não está limitado por qualquer característica física do solo, o aceleron funciona ao longo de todo o ciclo da planta, o que faz com que em termos de crescimento radicular ele seja efetivo e obviamente que esta interação faz com que a superfície funcional da raízes seja muito mais ampla e muito mais efetiva para a nossa cultura, trazendo obviamente um ganho em termos de rendimento significativo. E este rendimento deve-se essencialmente por a maximização da absorção de nutrientes e de água. Em jeito de conclusão, se nós quiséssemos ter uma única frase para poder valorizar este tratamento de sementes, a aceleron maximiza a produção e faz com que o agricultor consiga ter o máximo potencial do seu campo. A aceleron está disponível em todas as nossas sementes. A aceleron standard é um tratamento de semente com fungicida Rédigo M e com esta molécula B360. A aceleron elite com um tratamento fungicida de Rédigo M, o nosso agente B360 e um tratamento inseticida CONFORCE e também, como novidade, temos a aceleron lumiposa, que é a junção do fungicida Rédigo M com este agente biológico B360 e com o inseticida lumiposa. E era tudo. Então, passa a palavra outra vez ao Matias. Ok. Matias e Raquel, há em duas mãos no ar, se calhar se forem só duas perguntas, podíamos se calhar estar logo para não aplicar. Sim. Força, então. Não sei se as perguntas estão a ser feitas por chat. Acho que não. Uma das mãos é o Ferreira e a outra não a estou a ver, se conseguires ver, José Luís. Está a janela. Sim, sim, da outra é o Paulo Veles. Paulo Veles levantou primeiro, Paulo Veles se quiseres. Posso falar. Então, se calhar deixámos, não sei se vai entrar ou não, mas se calhar deixámos para o final, José Luís. Pronto, ok. Força, Matias. Então, se não há questões para já, deixamos as questões para o fim e seguimos. Eu, Matias, peço desculpa, eu só ia sugerir que as questões fossem colocadas no chat e assim nós conseguimos ler e responder. Certo, qualquer maneira, no final vai sempre haver a hipótese de troca verbal. Correto. Ok, então, passaremos então aqui ao portfólio de Silo. Já conseguem ver o Mea Crap? Ainda não, Matias. Não? Ainda não estás a partilhar? Já tens, não? Espera um bocadinho, parece que agora vai começar. Sim, já estás. Ok. Então, muito boa tarde a todos novamente. Jorge Matias. Vou repetir aqui os três primeiros slides. Sem dúvidas dos acertos entre as cinco e as horas que entraram, para assistir aqui a partir de agora com o portfólio de gama Silagem. Então, vou repetir aqui os primeiros slides. Peço desculpa aos outros que já assistiram, mas também vou ser breve, como já perceberam no portfólio de grão. Então, ativar decalba é pedir mais, como já vos tinha referido, e é pedir mais em toda a linha, porque nós respondemos exatamente da mesma forma em termos da nossa dinâmica de equipa. Ou seja, trabalhamos sempre para tentar que cada semente tenha o melhor perfil genético. Ou seja, que cada saco traga, efetivamente, sementes com o melhor perfil genético possível, adaptado aos nossos condicionalismos locais. Ou seja, temos toda uma equipa, a nível global, a trabalhar, que depois culmina, efetivamente, na seleção local de cada híbrido. Para isso, trabalhamos todos os dados, gerados por todos os trabalhos que a Bayer Decalde desenvolve, por forma a conseguir recomendar cada híbrido com a sua densidade ideal, em função das características de cada campo, de forma a que conseguimos expressar, então, o maior potencial produtivo. Trabalhamos curvas de densidade, quer nos milhos de grão, quer nos milhos de silagem, por forma a encontrar qual a melhor resposta de cada híbrido, a cada densidade e ao condicionalismo onde se encontra, porque há híbridos, efetivamente, que respondem de uma forma mais plana, curvas mais planas, e há outros híbridos que respondem de uma forma mais exponencial, ou seja, que com maior densidade continuam a dar uma resposta positiva. Por isso, é possível encontrar estas curvas e responder da forma mais adequada. Por outro lado, em termos de tolerância às doenças, é verdade que as nossas variedades, felizmente, se caracterizam por excelente sanidade, e a razão é esta, ou seja, é porque buscamos, procuramos, incessantemente, essa sanidade, ou seja, essa tolerância às doenças, principalmente às doenças mais complicadas, como o cefalospório, o fusário, entre outras, assim como adicionamos também a estas características genéticas tratamentos como o Aceleron, que o colega Reinaldo acabou de apresentar, tudo para melhorar a saúde de cada planta ao longo do seu ciclo. Ou seja, a ideia é oferecer soluções que possam reduzir o risco, ou seja, todo o stress que as plantas estão sujeitas ao longo do seu ciclo, de forma a garantir o maior retorno do investimento. No que toca ao silo mais concretamente, significa também colher mais toneladas com maior qualidade, com maior valor nutricional. Ou seja, os melhoradores da DECALB selecionam os híbridos de silo com as melhores características, em termos de qualidade, com vista a ir sempre melhorando a digestibilidade a nível da parede solar, maior degrabulidade no amido, e melhor conteúdo em matéria seca. Ou seja, isto com o objetivo de ter maior resultado em termos de produção de leite para cada exploração agrícola. É isto que significa o nosso silo mais, silo extra, perdão. O nosso portfólio, o nosso portfólio de gama de milho de silagem. Mais uma vez, é fruto de toda esta dinâmica da empresa ao longo dos anos, é algo que é dinâmico e é contínuo, ou seja, estamos sempre a comparar e à procura de híbridos que possam geneticamente vir a complementar a nossa gama. Foi isso que aconteceu com a introdução deste novo híbrido que vamos falar, do DKC 5911, assim como o 6808, que é um híbrido que já falámos no portfólio de grão, mas que aqui, depois de muita comparação, muita experimentação, concluímos que também é uma variedade com excelentes características, dupla aptidão, e por isso vamos também lançá-la como um híbrido de silagem no nosso portfólio. Juntamente, enfim, com os padrões que já vou abordar, que são já padrões no nosso portfólio de silo atualmente. Começando exatamente por esta variedade, por o DKC 6808, que vamos lançar como híbrido de silo, chegámos à conclusão, depois dos resultados de vários ensaios do ano passado e já de 2020, 2021, aqui apresento os resultados de 2021, com uma média de 12 ensaios realizados com o objetivo de obter resultados em silagem, e concluímos que efetivamente é uma variedade de alto rendimento em matéria verde e matéria seca, e com um bom compromisso em termos de destagrina, ou seja, permite efetivamente uma janela de colheita muito confortável, muito bom a nível de calo e também de raízes. Os parâmetros de rendimento, como podem ver, em nível de rendimento de matéria verde e matéria seca, são bastante equilibrados, em termos de matéria verde bastante altos, 68 toneladas por hectare, 34% de matéria seca. A nível de fibra, também com valores e de amido, valores muito, muito equilibrados e adequados em termos de híbrido de silagem. Chegámos a um resultado de 37.836 litros de leite por hectare, o que é um valor muito bom. Ou seja, dentro dos ciclos 600 atualmente na nossa gama, esta seria a variedade recomendada para os agricultores que estão interessados em ter altos rendimentos de matéria verde e matéria seca, que pretendem uma silagem de qualidade num ciclo 600. Portanto, para um padrão que já é um padrão da nossa gama, o 6308, que também foi lançado muito recentemente, ou seja, aqui estamos a falar de uma variedade, um híbrido que está exatamente entre este 6808 que vamos agora lançar e o 681, que é um padrão dentro dos 500 no nosso portfólio. Aqui estamos a falar de, podíamos dizer, um ciclo 500, um largo ou um 600 curto, está exatamente entre estes dois ciclos, entre estas duas variedades que falava. É um padrão, é um híbrido de elevado rendimento em termos de matéria verde e matéria seca, muito bom se da grino também, assim como excelentes características em nível de calo e de raízes. Está adaptada a altas densidades, simplesmente não o recomendamos para zonas de alta pressão de cefalospório, o que na zona onde se faz maior área de silagem, felizmente esta doença não está presente. Em termos de resultados médios, estes são os resultados de 2021, de 18 tensais, média de 18 tensais, superou os resultados que já tínhamos dos anos anteriores, seja com 65,5 toneladas de matéria verde, 34% de matéria seca, bom a nível de fibra, fibra neutro detergente, 41% e 37% de amida, ou seja, um resultado de leite por hectare de 37.462 litros de leite por hectare. Resultados extraordinários. O 681, como vos falava, é o nosso padrão no segmento dos 500. Aqui estamos a falar provavelmente da variedade para silpomais que mais vendemos, reconhecidíssima por muitíssimos agricultores, excelentes rendimentos de matéria verde, aos quais correspondem sempre a excelente qualidade de silagem, nível de amidos e de fibra, ou seja, excelente se da grino. Para nós é um padrão, para todos os ensaios, é com este padrão que comparamos as variedades que vão entrando também no nosso portfólio, porque aqui estamos a falar de um híbrido de excelentes características para silagem. É uma aposta segura em termos de rendimento e de qualidade. Estes resultados são resultados dos ensaios que, ao fim e ao cabo, sendo um padrão da grande maioria dos ensaios que fazemos de silagem. Acaba apostar em quase todos os ensaios, como veem. Estas são médias de 24 ensaios, praticamente o 681 teve em todos os ensaios, com resultados, como podem ver, extraordinários, simplesmente extraordinários. Uma produção de litros de leite por hectare de 38.801, qualquer coisa de extraordinário. Passando para esta nova variedade que estamos a lançar, o 5911, ou seja, dentro do segmento dos 500 que queríamos crescer em termos de portfólio, vamos lançar esta variedade, já com resultados de ensaios e experimentações a nível comerciais muito, muito, muito boas. Estamos a falar de uma nova geração de híbridos pacílidos com produções extraordinárias. Temos a certeza que todos vão ficar surpreendidos com a capacidade produtiva deste híbrido. Muito bom stay green, muito bom tiordamido, uma excelente digestibilidade da fibra e boa sanidade em termos de doenças. Evitar zonas de cefalospor e elevada a pressão de vírus é uma variedade que também responde bem a altas densidades. Como podem ver, esteve em praticamente todos os nossos ensaios de cílio de 2021, com rendimentos de matéria verde altíssimos, 69,3 toneladas, 35% de matéria seca, 37,9% de FND, de fibra neutróptergente, 40, 41% de amido e uma produção de leite extraordinária, recorda, bateu tudo e todos. Resultados da Ibéria, que vos apresento aqui frente ao nosso DKC 5741, que é um padrão, ou seja, dentro do segmento dos 500, o 5741 era até aqui efetivamente o nosso padrão, e agora lançamos este DKC 5911. Estes são resultados da Ibéria de dois anos, 24 dados, ou seja, resultados muito, muito consistentes. Como podem ver, começando pela esquerda em cima, toneladas de matéria verde. É aqui que principalmente batemos, dentro dos ciclos 500, é aqui que o 5911 principalmente se destaca, é uma variedade que produz muita matéria verde. No entanto, bons resultados a nível de matéria seca. Litros de leite por tonelada, ao fim e ao cabo aqui, como veem, resultados muito semelhantes, é a nossa genética, a nossa genética toda ela é muito boa em termos de qualidade de silagem para a produção de leite. No entanto, quando vamos para litros de leite por hectare, já superamos o 5741, ou seja, e o que queremos é isto, é ter mais rendimento por hectare, mais rendimento por unidade de área. Temos a certeza que estamos a lançar o híbrido imbatível, ou seja, que vai dar excelentes resultados a todo o setor. O padrão continua, ou seja, o 5741 continua na gama, e é exatamente por haver padrões que conseguimos lançar coisas melhores, com melhores características, caso contrário, isso não era possível. Ou seja, o 5741 é uma variedade que está no portfólio já há alguns anos, no entanto, tem uma capacidade de adaptação às nossas condições extraordinária, e muito difícil, efetivamente, de bater como ciclo de 500. Muito bom comportamento em altas densidades, excelente stay green, que se destaca especialmente sobre as condições de stress, ou seja, uma variedade rústica, rendimento em termos de garantia da MIDE. Bom comportamento em termos de alta densidade. Esteve na grande maioria também dos nossos ensaios, em 2021, com muito bom comportamento em termos de rendimento e de qualidade, como podem ver, com um nível de produção de leite por hectare bastante alto também. 5144 é o último aqui dos híbridos que vos vou falar em termos de silagem, não é o último do nosso portfólio, mas sim, como padrão, sim. Ou seja, dentro do segmento dos 400, um híbrido também muito, muito consistente a nível do nosso portfólio, também muito difícil de debater, ou seja, fazemos muitas comparações anuais, e o 5144 continua, efetivamente, a ser super consistente. Elevadas produções com elevada tolerância ao mitospório, ou seja, grande sanidade, é uma variedade com muito boa sanidade, bom rendimento em termos de matéria seca, muito bons valores de destabilidade, bom comportamento também a altas densidades. Esteve presente em 18 dos nossos ensaios, com valores de rendimento de 55 toneladas, matéria seca 38, fibra 38 também, e amido 41%. Ou seja, também uma boa produção de leite por hectare para um ciclo a 400, ou seja, para este nível de RM. E chegamos mais uma vez ao resumo do nosso portfólio, abordando aquilo que para nós agora era mais importante, é termos de lançamentos, nomeadamente o lançamento do 51911, como no segmento dos 500 e do 1808 nos 600. ressalvo também que há semelhança de que o 1808 também é uma variedade dupla aptidão, que efetivamente começou pela produção de grão e agora lançamos como variedade de silagem, depois de muito testarmos e de compararmos, o ciclo a 20011 também é uma variedade dupla aptidão em termos de produção de grão. Relativamente ao resto do nosso portfólio, os ciclos mais curtos, faço tal como fiz no portfólio de grão, indico-vos que para mais informações contactem os assessores agronómicos da nossa equipa, ou seja, o vosso assessor agronómico que estiver na vossa zona e que vos dá apoio, para que vos possa dar indicações mais concretas e mais precisas sobre o nosso portfólio de silagem. Da minha parte, muito obrigado, mais uma vez e já volto. Obrigado. Obrigado, Matias. Passamos a palavra então ao José Luís. Olá, boa tarde a todos. Obrigado por terem assistido ao nosso webinar. Eu vou partilhar aqui a minha apresentação, creio que já se vê, não, Renan? Penso que vai entrar a qualquer momento, aqui é um bocadinho de... Sim, já se vê. Obrigado. Já se vê, já se vê. Sim, obrigado. Ok, boa tarde a todos mais uma vez. Cabe-me a mim apresentar aqui o nosso conceito do Activa da Calde. O Activa da Calde não é mais que... Agora, não sei o que é que se passou aqui com isto. Deixei-te de partilhar, não? Sim, deixaste. Volto outra vez. Não sei porquê. Não fiz nada de... Não toquei a nada. E agora, não. Já vai voltar. Já estás outra vez, sim. Ok. Pronto. Dizia eu que o nosso conceito do Activa da Calde é um conceito que já não é novo, embora haja propostas novas dentro do Activa da Calde. O Activa da Calde não é mais que... Eu não consigo passar esta coisa, não sei porquê. Zé Luís, dá na tecla do... O teclado na seta para o lado direito, por favor. Não faças com o rato. Não, não está... Não está a passar, ó. Clica com o rato no ecrã, então. No ecrã onde tens a apresentação. Agora, passou. Agora já está. Estava congelado. Já estava, já estava. Estava congelado, ok. Portanto, isto, o Activa da Calde é o conceito que temos vindo a utilizar nos últimos anos para, efetivamente, suportar aqui o nosso antigo seguro de sementeira, que sempre temos feito ao longo destes anos. E, portanto, aqui tem, do vosso lado direito, o formulário do seguro de sementeira que todos os anos nos apresentamos e vos propomos, aos agricultores, principalmente. Esta Activa da Calde, este ano, tem três vantagens que podemos destacar. A primeira continua a ser o seguro de sementeira, digamos assim. Para quem assine o Activa da Calde, fica, portanto, com o seguro de sementeira feito. Temos descontos na solução 100% Baia. Portanto, os agricultores que optarem por fazer a solução Baia acabam por ter benefícios ao assinar o Activa da Calde. E temos também outra vantagem na assinatura do Activa da Calde, é o Filipe e o Praia grátis. Portanto, três vantagens ao assinar o Activa da Calde, que passam pelo seguro de sementeira, por descontos nas compras dos produtos Baia, das soluções Baia, e a utilização grátis do Filipe e o Praia para a vossa exploração. Começo pelo primeiro item. Dizer que, para aderir, basta contactar o assessor agronómico da zona e ou o distribuidor Baia da Calde também da sua zona. O primeiro benefício, que é o seguro de sementeira ou o seguro de recementeira, ao fim e ao cabo temos três pilares de sempre. Portanto, o primeiro pilar é as condições climáticas adversas. Portanto, quando existirem condições que destruam a nossa sementeira, é ativado o seguro de recementeira para que seja ressemeada a parcela. Então, no caso dos ataques de insetos até às duas folhas, que no caso da rosca é até às quatro, desde que o agricultor demonstre ter realizado as práticas agronómicas adequadas para a proteção da zona seara. Um terceiro pilar é a perda de seara ou a perda de semente no solo devido ao ataque de pássaros, no caso das Ilhas dos Açores. Outro pilar do Activa da Calde é, portanto, os descontos na compra da solução integral Baia da Calde. Há aqui dois blocos. Há aqui um bloco que está a terminar, que termina amanhã, que é que sempre que o agricultor assine o compromisso à Activa da Calde até 9 de fevereiro e cumpra, nós vamos dar um desconto de 3 euros por hectare. Se, no caso de cumprir a condição acima e nos mesmos hectares, aplicar uma solução herbicida a mil baia, o desconto passa para 4 euros por hectare, mais 3 do herbicida, são 7 euros por hectare. Portanto, este desconto que nós temos, isto são descontos que estão associados a uma determinada densidade de sementeira média, mas que podem ser ligeiramente, ou seja, pode ser ligeiramente inferior ou ligeiramente superior em função da densidade utilizada pelo agricultor. No caso do agricultor só comprar herbicidas mil baia, também terá um desconto de 2 euros de meio por hectare. Portanto, quem assinou, e já houve muita gente que assinou o compromisso à Activa da Calde até amanhã, 9 de fevereiro, vai ter um desconto de 3 euros por hectare se cumprir o número de bolsas que assinou. No caso de cumprir as bolsas e os herbicidas, este desconto passa a 4 euros na parte das sementes, ou seja, aumenta o euro por hectare no caso das sementes, junta-lhe os 3 euros por hectare do herbicida e tem um desconto de 7 euros por hectare. No caso dos herbicidas, só terá um desconto de 2 euros e meio por hectare se comprar só herbicidas. Sempre que o agricultor assine o compromisso depois de 9 de fevereiro e cumpra, vai ter um desconto nas bolsas dos 3 euros por hectare e vai ter um desconto de 2 euros e meio no herbicida que passa a 5 euros e meio. Portanto, aqui a penalização situa-se na ordem de 1 euro e meio a 2 euros por hectare. Ou seja, quem assinou até amanhã vai ter mais ou menos um desconto de 7 euros por hectare. Quem assinou depois do dia 9 de fevereiro, este desconto reduz-se a 5 euros e meio por hectare no caso da semente e do herbicida. No caso de só comprar o herbicida, o desconto é exatamente igual, são 2 euros e meio por hectare que irá ter desconto. Mais uma vez digo que estes valores são aproximados porque são em função da densidade de sementeira utilizada por cada agricultor, ou seja, e das doses do herbicida utilizadas também ao fim. Depois, o terceiro pilar do ActivaDecalde é para além do seguro de sementeira e dos descontos das soluções baia, é de facto a ferramenta digital FieldView grátis. Portanto, os agricultores que assinarem o compromisso ActivaDecalde vão ter acesso à ferramenta digital FieldView Prime grátis. Esta ferramenta não tem limite de hectares, tem imagens periódicas, tem um mapa de sanidade, que é este que temos aqui do nosso lado esquerdo, com prioricidade, e tem um mapa de consumo de água do nosso lado direito. Como vocês podem ver, é uma plataforma que permite a nossa localização in situ, para podermos ir às manchas que estão a vermelha e tentar perceber o que é que se está a passar. Permite a marcação de pinos ou zonas para estabelecer correlações históricas, para, portanto, ficar memorizado o que é que se passou naqueles anos. E, portanto, isto tem uma capacidade de armazenamento muito grande, em termos de imagens de satélite, de muitos anos, já temos aqui históricos de 4 a 5 anos. E, portanto, a adesão é muito fácil, é pelo site www.climatefieldview.pt e, portanto, quem assinou o ativo da caldo fica imediatamente habilitado a poder usar gratuitamente o FieldView Prime. As consultas dos mapas podem ser feitas pelo site que está acima, o climatefieldview.pt, ou pela ARP, que se pode instalar no nosso telefone, que é esta aqui, com o F, cor de laranja e o fundo negro. Portanto, consultas pelo site ou pela ARP, as duas coisas são válidas e, portanto, é uma ferramenta que dispomos aos nossos agricultores, que serve para monitorizar os campos e serve efetivamente para tomar decisões, que é a parte mais importante neste tipo de ferramentas. Explicado aqui o ativo da caldo, vou passar a falar do nosso, enfim, concurso de silagem. Nós fizemos um concurso de silagem em 2021 que se chama Ativa o Valor do Teu Silco ou da Caldo. Tínhamos três categorias, a categoria dos ciclos longos, médios e curtos. Tínhamos um primeiro prémio de mil euros para um produtor que tivesse a melhor produção de leite por hectare em termos de ciclo longo, médio e curto. Tínhamos um segundo prémio de 600 euros para a segunda melhor produção e tínhamos um prémio de 400 euros para a terceira melhor produção em leite por hectare. Isto dos leites de leite por hectare é feito através do MIL-2006, que é um programa desenvolvido pela Universidade de Wisconsin, no Reino Unido, que transforma uma análise de silagem e a sua matéria verde em leite de leite por hectare e assim podemos fazer uma análise qualitativa das silagens e poder estabelecer aqui aquela silagem transformada em leite de leite por hectare, qual é o valor energético dela para o nosso prémio. Nós temos aqui três vencedores, três vencedores dos ciclos nos ciclos 600. Temos três vencedores, um de Famalicão, um cliente nosso de Famalicão e dois clientes de Barcelos. Para vos dizer que as amostras de silagem apresentadas tiveram performances incríveis, 84 toneladas de matéria verde, 39 de matéria seca, 39%, 41 de amido, 37 de NDF, de fibrinadora de detergente, 39, 33 de matéria seca, e 56 mililitros por hectare de litros, 56 mililitros de litro de leite por hectare, litro de litro de leite por hectare. De facto, este concurso obrigava a que os participantes utilizassem o Monsolução Airbus e da Bayer e, portanto, nestes três participantes foi utilizado o Monsolução. Nos ciclos 500 tivemos também três vencedores, um de Vila do Conde, Famalicão e Ovar, as matérias verdes 83 toneladas por hectare, 39 de matéria seca, 37 de amido, 40 de NDFs, 54 mililitros de leite por hectare, todos utilizaram o Monsolução, estes produtores, e, portanto, temos desde o 63-08, ou 61-81, ou 57-41. Destaque aqui para o grande vencedor dos ciclos 600 e todo o programa foi o 68-08, o DKPC 68-08, como o Jorge apresentou, é o nosso lançamento de silagem de ciclos longos, e, portanto, aqui a performance dele, como vocês podem ver, foi bastante elevada. E nos ciclos curtos, nos ciclos 400, tivemos, de facto, três vencedores, Aveira, Arouca e Ovar, Sócio e Mil, Calcio, Maral de Cruz e Carlos Cruz. Tivemos 65 toneladas de matéria verde, 35 de matéria seca, 35 de amido, 41 de NDFs, e 39 mililitros de leite por hectare. A única desvia, o único desvio que houve à nossa resolução, a herbicida Monsol, no concurso de silagem, foi aqui este produtor que utilizou o Blaubis, porque, de facto, o campo, assim, o solicitava, e é a época da aplicação, e, de facto, também correu, efetivamente, muito bem. Portanto, este concurso de silagem, desde já, parabéns a todos os vencedores, sempre lhe há entrega um prémio durante os próximos tempos, creio que já não vai tardar muito em que se entregue os prémios. Os parabéns, estão todos convidados, em 2022, os produtores de silagem, a participar no concurso. Vamos ter três categorias na mesma, o concurso vai funcionar no meu bolso, milheres de prémio para o melhor produtor, 600 para o segundo melhor produtor, 400 para o terceiro melhor produtor, nas três categorias, longo, médio e curto. O que é que é preciso para participar no silo extra? É preciso contactar o assessor da zona, o assessor valide a produção de matéria verde de uma determinada área, e o assessor leva uma amostra de silagem dos híbridos que temos aqui e, portanto, fica habilitado a ser um dos vencedores do nosso ativa decalbo silo extra. Depois, para além do silo extra, também tivemos um pequeno desafio, até deixamos um grande desafio, não foi um pequeno desafio, foi um grande desafio a alguns produtores de grão, a que chamámos o decalbo plus grão. Este decalbo plus grão não era mais que, sabendo nós o histórico, sabendo nós o histórico, sabendo os produtores o histórico de uma determinada parcela, ou um determinado híbrido, nós propomos a esse agricultor que faça o milho da decalbe, faça o milho da decalbe à densidade que nós recomendamos e o herbicida da bairro, ou seja, o agricultor deixa de fazer aquilo que tradicionalmente faz e faz a nossa solução integral, que é a nossa solução integral, semente de decalbo, as nossas recomendações técnicas, em termos de densidade, fundamentalmente, e a nossa recomendação em termos de solução herbicida bairro. Fazendo a nossa solução integral bairro, o que é que nós propomos? Propomos ao agricultor que, caso não produzimos mais, faça o histórico de 2020, ou a um histórico médio dos últimos anos, nós acreditamos os chacos comprados para esse campo desse agricultor. Portanto, o campo podia ter no máximo 20 hectares e dos sete agricultores que temos, dos sete agricultores que temos, dos sete campos onde fizemos estas experiências, nós só perdemos no campo. Portanto, tivemos 90% de vitórias. Ou seja, tínhamos uma densidade histórica de entre 90 e 85 mil pontes por hectare, propusemos as nossas soluções em que, em sete campos, propusemos em 5, 7, 8, 0, 8, propusemos uma densidade, propusemos um herbicida, uma solução herbicida bairro, e temos aqui os históricos das produções que os agricultores nos disseram. O que é que aconteceu? Nós, no campo 1, produzimos mais 3.600 quilos por hectare, no campo 2, produzimos mais 1.900, no campo 3, produzimos mais 1.200, efetivamente, no campo 4, produzimos menos, porque acidentes acontecem, no campo 5, mais ou menos empatamos, produzimos só por 50 quilos mais, e no campo 6, produzimos mais 2.800 quilos, e no campo 7, produzimos mais 600 quilos. Isso quer dizer que a nossa solução integral de calve, face ao histórico de 2020, destes agricultores, que se situaram essencialmente aqui no Ribatejo e no Alentejo, nós conseguimos, em 90% dos casos, superar o histórico de produção desse agricultor em 2020. Ou seja, nós estamos confiantes que a nossa solução Bayer-de-Calve supera o histórico e supera aquilo que, muitas vezes, os agricultores vêm fazendo nos seus campos. Porquê? Porque estamos híbridos, temos tecnologia, temos conhecimento e temos soluções que fazem com que isso aconteça. Em 2022, vamos ter um Decalve Plus Grão, vamos ter um Decalve Plus Grão em 2022, que funcionará no mesmo molde, a única diferença é que podemos ter um mínimo de 6 hectares para participar neste programa, isto é um programa de grão, essencialmente. Vamos ter três, enfim, duas hipóteses, a hipótese A e a hipótese B. A hipótese A é colher com o Field View e, portanto, fazer uma colheita com o Field View para, enfim, é limitado, porque tem que haver compatibilidade entre a cefeira e o nosso Field View para ficar registrado no mapa de produção, ou então podemos utilizar as vagonetas ou podemos utilizar, enfim, as pesagens feitas no campo. Se perdermos, temos aqui a tabela de compensações e, se perdermos na parte do Field View, também temos aqui a tabela de compensações. Portanto, é um desafio que fazemos aos produtores de grão que têm alguma, enfim, que têm reticências ou que têm dificuldade em experimentar a solução integral ao Baia para que fique com mais tranquilidade, para que se sinta o mais seguro em apostar na solução integral ao Baia porque, se há alguma coisa que o Romal tem alguma compensação para, enfim, minimizar ou mitigar o impacto dessa decisão. Da minha parte é tudo, espero ter sido claro e passo a palavra ao colega Reinaldo e desejo votos de boas seteiras a todos os participantes. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. E vamos, então, dar início à sessão de perguntas e respostas. Vejo que no chat não há nenhuma pergunta. Essas são fáceis de responder. Portanto, há uma não pergunta, há uma não resposta. Em todo caso, canal aberto, quem quiser ligar o microfone. O Matias apresenta o que aprende depois, é? Falta agora o Matias, peço desculpa. Falta o Matias, peço desculpa. Não, mas é sempre bom a perguntar se há perguntas, senão não há problema nenhum. Sim, sim. Sim, bem. Bom, pelo menos num chat não há. Fica essa. Mas se houver alguém que já se tiver a separar, podemos dar um minuto ou dois se houver alguma pergunta. Até aqui do Ativa da Caldo. Sim, do Ativa da Caldo parece-me bem porque até pode-se já esclarecer. Se não houver, se calhar, guardámos então para o final da tua apresentação, Matias. Ok, Matias. Seguimos. Agora. Isto está a processar. Já está, Matias. Ok, obrigado. Queres que pôr em modo a apresentação só? Ok. Ok, perfeito. Ora, muito boa tarde mais uma vez. vamos então agora à sessão dos herbicidas nomeadamente do capreno. Começamos aqui só por uma vista geral do nosso portfólio em termos de produtos fitofarmacêuticos para a cultura do milho. Produtos que já são do conhecimento do mercado, são do vosso conhecimento com toda a certeza. Depois no fim farei um pequeno resumo só para não deixar de falar um pouco no enquadramento de todas as nossas soluções. Mas o principal objetivo aqui hoje é comunicar, abordar, lançar o capreno nomeadamente agora que temos um novo molhante para adicionar a esta herbicida que se chama Mero. Em termos de posicionamento só para perceber onde é que vamos arrancar do ponto de vista de comunicar o capreno de posicionar o capreno será exatamente aqui em termos de pós emergência precoce. Ou seja, temos o nosso portfólio mais residual aspecto e adengo temos o nosso portfólio foliar e residual que será o monso e o capreno que é aqui onde está o capreno posicionado e depois temos o nosso portfólio mais foliar que será o Laudis e o Option. Por isso o capreno está aqui neste posicionamento em termos de pós-emergência para classe. Trata-se de um herbicida de pós-emergência como estávamos a indicar para a cultura do milho com dois diferentes modos de ação que é uma das principais características que o diferencia na nossa gama controlando um largo espetro de ação ou seja, germíneas e dicotodónias bastante larga em termos de espetro. Na sua composição tem duas matérias ativas que já estão dentro da nossa gama a tembotriona que é a matéria ativa do Laudis e a tia encarvazona que é a matéria ativa que já está também no adengo e no monso Este isoxidifene é um protetor de fitotoxicidade ou seja, é uma matéria ativa que ajuda o milho a decompor as matérias ativas e a conseguir em termos de desenvolvimento não ser afetado pelos herbicidas. A dose e em termos de registro está registado o que aparente está registado de 0,22 a 0,2029 litros por hectare claro que a recomendação é que seja feita em pulverização ele é um foliar também com ação residual como vamos ver mas devemos ter um débito adequado a uma pós-emergência ou seja, um débito à volta dos 300 litros de água calda que permite assim fazer uma boa humilhabilidade em termos de pós-emergência na cultura do milho. Aplicar entre o estado de duas a seis folhas do milho em que a adição de um molhante neste tipo neste produto no capreno é essencial e fundamental ou seja, é realmente necessária. Este mero estávamos à espera do seu registro na nossa gama neste momento já o temos já o temos como comercial e será o produto indicado para misturar em tempo de fazer a mistura de tanque com este herbicida que é o capreno. Em termos de observações mais particulares claro que não devemos tratar a cultura em mau estado fisiológico estamos a falar de herbicidas com ação foliar também alguma residual e se tivermos a cultura em mau estado por alguma condição desfavorável claro que ela vai ter vai demorar mais tempo a desenvolver-se estando também com o herbicida. Este mero trata-se do molhante de uso agrícola para ser adicionado a herbicidas é esta a designação que vem no rótulo estamos a falar de um produto que é um concentrado para emulsão à base de óleo de colos ametilado a Bayer já tem este molhante em outros países com muito bons resultados em termos de adição a herbicidas em termos de procedimento apenas ressalvo que os molhantes de forma geral devem ser os últimos a ser adicionados em termos de depósito de preparação da calda de pulverização ou seja devemos começar por ter o depósito com a água começar por misturar os produtos normalmente primeiro os sólidos depois os líquidos se tivermos que fazer algum regulador de pH também deve ser o primeiro a entrar aí deve ser ao contrário o regulador de pH deve ser o primeiro a entrar depois os sólidos depois os líquidos e só no fim é que se deve adicionar os molhantes porque como sabem a generalidade dos molhantes tem sempre a tendência a provocar alguma espuma não é o caso do mero o mero é um molhante vegetal não vai ter esse problema no entanto é uma recomendação geral para os molhantes de forma geral em termos de vantagens e benefícios estamos a falar de um molhante que vai ter que vai ter efeito sobre a calda de pulverização ou seja vai melhorar a retenção da calda sobre o subsifício das plantas a tratar neste caso das infestantes melhorar a dispersão e a penetração das matérias ativas logo vai fazer com que elas sejam mais absorvidas e mais rapidamente o que também indica muito mais muito mais tem muito mais força se atua a sua inibição sobre as plantas quando ocorre desta forma em termos de resistência à lavagem também vai favorecer com que o produto seja mais rapidamente absorvido e tenha menos risco de lavagem em termos de chuva iminente que possa acontecer após a pulverização o posicionamento como viram há pouco é o de um pós emergente precoce aqui podemos distinguir enfim aquilo que será um precoce realmente precoce antes dos filiares normais como o Laudis e o Option mas claro que estes produtos acabam por ser foliares e terem algum efeito residual e estão em toda esta linha daquilo que a gente chama uma pós emergência ainda que possam ir mais precoce porque têm efeito residual ou seja a grande diferença de um capreno ou de um monsoon para por exemplo um Laudis ou um Option é que podemos efetivamente posicioná-los mais cedo porque eles têm algum efeito residual e vão também ter efeitos vão inibir novas emergências de investantes a dose do produto apesar do registro ser 0.22 a 0.29 que nós recomendamos será trabalhar com o 0.3 que torna o produto mais redondo ou seja e também a mistura de tanque com sempre a mistura de tanque com o mero que é imprescindível em termos de espectro de ação este gráfico de aranha é sempre muito fácil de interpretar seja que mostre que o produto dentro do intervalo de dose mostra-se de certa forma às investantes onde é mais consistente ou aquelas quando baixamos a dose mostra sempre um pouco menos de eficácia significa que serão sempre sem dúvida aquelas mais difíceis e temos aqui por exemplo as gramíneas mais complicadas como são o caso das cetárias ou do surco-lempense que poderão ser mais difíceis de controlar por parte do caprante mas por outro lado temos todo este lado direito onde estão as dicotodonias as ervas de folha larga como podem ver a que está aqui logo ao topo é o obotilon que é o malvão depois temos amarantos a bolsa de pastor o canopódio a datura que é a figueira de inferno enfim por aí adiante os polígonos porque a tia em Carvazona é muito boa nas poligonáceas como vêem depois está aqui a Beldroega que sabem que é uma investante difícil que normalmente temos que recorrer por vezes a mistura de tanque o caprante tem um bom comportamento na dose mais alta quando baixamos a dose baixamos ligeiramente eficácia o que significa que é difícil é uma das difíceis e já sabemos isso e ela é difícil para a maioria dos herbicidas por vezes se a investação for exagerada de Porto Laca de Beldroega teremos que eventualmente fazer algum complemento com algum outro produto também o caprante permite esses complementos depois temos aqui o solano que é a erva moira enfim o xântio e chegamos aqui do lado esquerdo em baixo como podem ver aqui as junças ou seja o cipros polentes o cipros retundos baixando com a dose mais baixa vamos para eficácias um pouco mais baixas mas na dose mais alta estamos a falar aqui de eficácias à volta dos 70% o que é aquilo que a grande maioria dos herbicidas que temos no mercado consegue os melhores aqueles que fazem melhor a junça na maioria dos casos nem isso conseguimos na verdade por isso estamos a falar de um herbicida que faz uma boa supressão da junça ainda que eventualmente sobre grandes infestações poderemos ter necessidade de fazer algum complemento mas os nossos resultados mostram que o produto é bastante consistente em termos de supressão da junça depois temos a milhão digitada que também se vê uma diferença entre a dose mais alta e mais baixa que significa que também é difícil normalmente a recomendação para fazer um bom controle da milhão digitada é entrar cedo não deixar a milhão digitada afriar normalmente isso resolve o problema em termos de eficácia depois temos a equinoclua a milhão pé-de-gal como vê aqui as doses aproximam-se uma da outra que significa que ela é fácil de controlar temos o panico e depois temos mais uma vez como já comecei por aqui pelas cetárias e pelo sorgo alempense onde também poderíamos ter aqui ligeiras dificuldades e mais cuidado em termos do estado de desenvolvimento este é o resultado de um ensaio que fizemos o ano passado em 2021 no Ribatejo num campo que tinha uma boa infestação de junça tínhamos cipros normalmente a maioria era retúnos à volta dos 33% depois tínhamos outras ervas de folha larga tínhamos uma cobertura total perdão para ir de 87% a nível das testemunhas o que era significativo esta imagem do lado esquerdo foi tirada desta fotografia 30 dias após a aplicação como vêem é uma testemunha não foi tratada estão cá praticamente as investentes todas sendo que a junça depois tomou conta do resto e aqui temos modalidades tratadas pelo produto com muito bons resultados claro que fica uma junça ou outra sendo que como acabei de comentar controlar a junça na totalidade como sabem ainda estamos à procura do produto que o consegue fazer por isso o Capreno neste segmento de produtos que têm algum efeito sobre a junça consideramos que têm uma muito boa eficácia resumindo e concluindo para ficarem com as principais indicações do produto um herbicida de pós-emergência ou seja depois do milho estar nascido a partir das duas folhas com a primeira camada de ervas já presentes não devemos deixar as investentes desenvolverem-se muito nem o milho porque vamos causar problemas desnecessários e temos um produto que tem algum efeito residual não há essa necessidade dois modos de ação em termos de estratégia entre resistências é importante um amplo espectro de controle controla muitas investantes as garminas e as dictodónias tem uma ação ligeiramente mais rápida do que comparativamente por exemplo do monsoon e menor dependência da umidade ação foliar mas também com alguma persistência há suficiente para controlar as novas emergências o que não nos vai trazer problemas a nível de culturas de rotação em princípio com o ciclo da cultura do milho é suficiente para o produto baixar para níveis que não afetam as novas culturas qualquer maneira é sempre importante nas culturas mais sensíveis fazer uma preparação do solo para essas culturas seguintes mobilizando o solo o que vai sempre ajudar a degradar mais o produto é um produto que permite realizar um controle precoce que limita as novas emergências resumindo em termos de gama como é que o caprino se encaixa como viram ali de início mas agora aqui com um pouco mais de promenora para nós em termos de pré-emergência a nossa solução que continuamos a recomendar e que tem dado excelentes resultados a nível do agricultor é a solução de mistura de tanque do adengo mais o aspecto em pré-emergência ou seja este equilíbrio que encontramos entre mistura de tanque destes dois residuais adengo e aspecto tem-nos dado excelentes resultados permite adaptar inclusive o produto a solos arnosos solos mais difíceis de enquadrar em termos de dose porque ao baixar a dose dos dois produtos estamos com mais mais seletividade e mais fácil de posicionar por exemplo em solos arnosos que é sempre difícil por vezes decidir qual a dose que temos eficácia e que temos seletividade aqui temos uma mistura de tanque que tem um equilíbrio em que a sinergia entre os dois produtos permite trabalhar com doses mais baixas de cada um deles e dá-nos uma boa eficácia e uma boa seletividade claro que necessitamos de umidade para ter efeito residual o que sabemos toda a zona do Alentejo Ribatejo tem aqui um produto com excelentes características em termos de pré-emergência uma solução digo quando vamos para o Mondego e para o Norte fora das zonas de rega por aspersão ou por pivô sabemos que a situação já é bastante mais complicada porque este tipo de soluções necessitam de umidade para ter o seu funcionamento em pleno o adengo e o aspecto permitem também ser usados sozinhos em termos de pré ou de pós-precoce normalmente preferimos o uso do adengo sozinho em pós-precoce porque ajuda-nos a que não não venha a haver necessidade depois de novas correções porque já deixamos a primeira camada de ervas nascer e estes produtos também têm a ação foliar nomeadamente o adengo e a ação residual e o adengo em pós-precoce permite-nos também fazer um bom trabalho ou seja esta flexibilidade ajuda-nos bastante porque muitas vezes o agricultor está preparado para fazer uma pré e por alguma razão já não conseguiu em termos de timing e temos aqui uma solução o adengo que permite fazer uma pós-precoce deixando a primeira camada de ervas de ervas nascer necessita também de umidade para ter um bom efeito residual ou então tínhamos que ter a sorte de estar em linha com o São Pedro e conseguirmos e conseguirmos que chovesse após a aplicação ou seja estes nossos produtos na gama e no geral do mercado com a ação mais residual necessitam sempre de umidade para ter o seu funcionamento em pleno o que torna por vezes difícil que eles que eles tenham a sua ou seja consigam exercer o seu potencial herbicida total depois ou seja nas zonas onde isto não temos esta possibilidade de ter a rega de controlar a rega e de gerir e ativar os produtos à medida que queremos temos as soluções de pós-precoce como é o caso do monçuno que é um produto que hoje em dia é usado generalizadamente por todo o país mas principalmente claro na zona centro e norte porque não é esta a possibilidade de gerir a água e um produto mais foliar permite fazer um trabalho muito mais consistente sendo que o ribatejo e o alentejo hoje em dia também já utilizam bastante o monçuno mesmo em situações de regadio estamos a falar de um produto com ação foliar com uma boa persistência que controla muito bem as gramíneas difíceis e aqui é algo onde ele se pode distinguir do capreno ou seja em termos de sorgo é um produto mais eficaz bom a nível das dicotodónias como por exemplo o rumex destaque uma boa supressão da junça e da corriola é um produto lento como sabemos a funcionar que temos que ter algum cuidado para gerir a sua janela de entrada na cultura do milho tendo em conta a seletividade ou seja não devemos ter as plantas muito desenvolvidas para qualquer uma destas soluções mas principalmente para o monçuno mas quando o agricultor já conhece o produto e tem paciência o monçuno apresenta excelentes resultados finais o capreno mais mero comparativamente é um produto igualmente foliar e com persistência gramíneas e dicotodónias destacaria aqui que o monçuno será ligeiramente melhor a nível de gramíneas e o capreno ligeiramente melhor a nível das dicotodónias pelas matérias ativas que os compõem ambos fazem uma boa supressão da junça o capreno tem os tais dois modos de ação com a diferencia do ponto de vista da gestão das resistências é ligeiramente mais rápida e menos dependente da umidade comparativamente ao monçuno sendo que em zonas de muita muita pressão de junça o monçuno comparativamente continua a ser nos nossos resultados ligeiramente superior ainda que os resultados que tivemos com o capreno nestes últimos dois anos que temos vindo a trabalhar com o mero temos resultados muito muito idênticos ao monçuno em termos de controle no geral e de supressão de junça depois resta-nos o laudis e o option são as nossas soluções mais foliares mais flexíveis o laudis é o produto mais seletivo que temos na gama onde o agricultor pode gerir a aplicação até muito tarde de forma a conseguir um bom controlo há situações que isso é possível onde não há presença de ervas numa fase inicial ou então enfim é um produto que pode ir até muito precoce mais precoce que qualquer outro pela sua grande seletividade não tem residualidade o que faz com que se for usado muito cedo pode haver pode haver novas emergências no entanto os agricultores já o produto já está no mercado há alguns anos já o usam dessa forma sabendo que provavelmente é o produto mais seletivo o herbicida mais seletivo que temos que temos no mercado permite fazer misturas tanco laudis o que muitas vezes jogamos com isso para conseguir um maior espectro de ação sobre a junça ou sobre a belderuega enfim sobre outras sobre outras outras investantes para os horticultores para os produtos para os agricultores que fazem milho e hortículas provavelmente é o produto também da nossa gama com menor efeito residual logo o produto mais adequado para aqueles agricultores que estão sempre muito preocupados que tiram a cultura do milho e depois querem logo fazer uma cultura hortícula o laudis permite essa segurança o option mantemos o option na gama apesar da matéria ativa do option hoje em dia está no monsoono e o monsoono tem vindo a crescer muito no mercado no entanto o option permite-nos aqui a flexibilidade de fazer o controle por exemplo de cetáris ou de sorgo bravo de panico o dicotomy floor por exemplo também ou de milho painso mais tardiamente ou seja quando temos que entrar mais tardiamente para fazer uma correção por exemplo o monsoono já seria tarde demais para ele e o option permite-nos essa flexibilidade por isso temos mantido o produto na gama com um nível de vendas muito bom para este tipo de posicionamento ou seja continua a ser uma solução necessária para este posicionamento nomeadamente de correção das garminhas difíceis que por vezes temos que ir mais tarde e em termos de resumo de gama da minha parte da minha parte é tudo passaremos agora às questões muito obrigado pela atenção e cá estou disponível para responder às questões obrigado agora sim o timing serve para fazermos as perguntas continuamos a não ter perguntas no chat eventualmente se alguém quiser fazer alguma pergunta sinta-se à vontade perguntas comentários seguramente que muitos conhecem o nosso portfólio quer de sementes quer de produtos sintam-se à vontade para comentar para perguntar para dar uma opinião se não temos que pedir aos da casa espero que tenhamos sido associados com os planejadores e também estamos em contato a nós e toda a equipa de locais comerciais da Bayer e assessores da Cal Bayer da Cal por isso também estamos em contato permanente e por isso alguma questão também pode ser colocada a esses colegas certamente terão resposta para antes e aí assim